Bom, aqui já aplicamos o fluxo e alinhamos o CI, o fluxo foi posto, vamos utilizar uma solda de 0,5 e um ferro de de 40 watts, qualquer marca. Para a soldagem a gente primeiro fixa uma perninha dela e depois que essa perninha fica presa a gente consegue depois soldar um por um sucessivamente ou se a pessoa preferir pode usar também, se a pessoa preferir, pode usar uma cordoalha e também é vendida na Cliapse eletroeletronica.com que na verdade vem um kit com esse fluxo, de solda e a cordoalha você aí já está alinhado como pode ser visto e a partir daí a gente começa a soldagem isso aí vai ser feito no próximo vídeo Bom, a gente aqui já fez, colocamos um pouco, um pinguinho de solda na ponta e efetuamos aqui a soldagem em um dos pinos a partir daí vamos pino a pino, ou se a pessoa preferir pode utilizar, deixa eu guardar aqui a cordoalha no caso da cordoalha, a gente vai encherar de fluxo e colocar sobre o CI e vir com ferro de solda por cima, sempre jogando solda quando a gente puxa a cordoalha, a parte que fica vaga entre os trilhos, entre os pinos, ficará com a solda grudada na cordoalha e a parte que está com os pinos, elas ficarão na cordoalha e nos pinos a ideia é essa, para fazer soldagem SMD lembrando que essa placa adaptadora SMD para DIP, nós temos na cleapse eletroeletronica.com o CI aqui em questão é um Renesas mas poderia ser qualquer outro espero que esse vídeo tenha sido instrutivo no próximo vídeo, tentarei mostrar a placa já completa e pronta para poder mostrar que não é difícil o trabalho em SMD com 6 LQTF ou QTFP muito obrigado e até o próximo vídeo bom, aqui a placa, ela é semi soldada conforme a gente pode observar, foi soldado esse lado aqui e esse lado aqui o lado de cá ficou um pouquinho torto ou seja, os pinos não estão batendo junto com as trilhas isso, porque na hora que eu peguei, eles entortaram um pouquinho por isso que é sempre bom utilizar pinças pinças como essa aqui como eu já tenho uma certa prática com soldagem SMD para mim ficou mais fácil utilizar a mão mesmo e mesmo porque não estou também carregado eletrostaticamente porque já fiz os testes aqui porque quando você coloca os dedos em pinos muito pequenos assim o nosso dedo costuma descarregar uma certa energia estática que pode queimar um CI não foi aqui no meu caso para acertar os pinos que estão um pouquinho fora eu utilizo lâminas lâminas como um estilete ou uma dilete qualquer coisa com a lâmina bem fina que caiba entre os pinos você vai acertando com essa lupa e colocando os pinos no lugar uma vez que você já tenha soldado o lado de cá e o lado de lá que já estavam casados passamos para o lado que está descasado ou seja entre os pinos terá aquela entortadinha de leve a partir daí é só para seguir a soldadura a placa ela está soldada conforme a gente pode observar em alguns pontos agora que a gente fez essa operação com uma simples escova e álcool isopropílico nós vamos limpar a placa e tirar todo o material vou mostrar aqui a gente pode ver que está cheio de material que ficou como se diz que teve uma reação com a alta temperatura do ferro de solda depois de limpo com álcool isopropílico e uma escovinha ele vai ficar melhor bom a nossa placa ela foi limpa com álcool isopropílico e uma escova e a gente pode observar aqui a sua aparência ficou bem melhor aqui toda a soldagem o próximo passo vai ser verificar se não ficou curto-circuito por debaixo das trilhas se a solda não adentrou e não provocou nenhum curto-circuito olha como ficou bonito para isso a gente vai utilizar um multímetro e verificar sempre de dois em dois se não há curto-circuito entre as trilhas bom finalizado isso vou mostrar aqui como ficou bonito a nossa placa uma soldagem SMD bom essa placa adaptadora você pode encontrar na cleapse eletroeletronica.com o fluxo também pode ser encontrado vamos ver vamos ver se depois desse vídeo feito em português seja interessante para as pessoas começarem a trabalhar com SMD aqui a gente fez uma limpeza como se estivesse escovando mesmo os dentes com uma escova já usada a escova tem que ser usada porque as cerdas dela tem que ser macia escovas novas as cerdas são duras e pode começar a danificar os pinos e as trilhas então o ideal é uma escova já usada aquela que você ia jogar fora tá ok muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima com novas dicas bom depois de limpos soldados e limpos cada placa eu tenho aqui para mostrar algumas que foram feitas em SMD aqui nós temos um RENESAS um R8C barra 18 aqui eu tenho oito RENESAS que é um R8C barra 20 25 64 pinos aqui eu tenho um M16 também da RENESAS 100 pinos 100 pinos PIT 05 o interessante dessa placa aqui é que ela também tem PIT 04 ela é dupla face também encontrado na CLEAPS ELETO ELETRONICA .com aqui eu tenho um ZLOG 28 só aqui foi também posto na placa DIP a intenção aqui é mostrar que não é difícil trabalhar com SMD com um pouco de prática é possível utilizar um simples ferro de solda né esse aqui de 40 watts pode ser até menor uma couro do alho e fio de solda aqui eu utilizo a 05 outra coisa interessante é que o fio de solda ele tem que ser aquele maleável aquele bem brilhoso não pode ser para soldar elétrica comum e eu acho que termina por aí é interessante a pessoa também ter uma pinça para poder fixar o o ci né e ajustando ele para lá para cá enquanto um o o ferro de solda vai prendendo um pino você pode prender um pino aqui ajustar de novo ver se está ok prender em outro ponto ajustar de novo ver se está ok prender em quatro pontos depois disso você pode é inserir solda em todos os fios como se estivesse soldando um fio só é feito isso né você vai utilizar uma cordoalha vai embeber essa cordoalha com flux né só embeber ela com flux e colocar sobre os pinos que esses pinos já estavam com o solda em excesso propósito mesmo e vindo com essa cordoalha aqui você coloca ela vem com o ferro de solda em cima né vem puxando tipo se raspando mas sempre com o ferro de solda em cima da cordoalha e vindo raspando aí você vai perceber que a solda fica entre a placa e os pinos e a parte que fica vaga ou seja entre os pinos ela vai liberando a solda para justamente para a cordoalha é aqui eu vou ver se eu tenho um exemplo bem clássico ver se dá para ver aqui para ser possível perceber isso que eu estou falando olha para o foco aqui como a gente pode ver está perfeito nenhuma bolha não é queimadura nada solto apenas está perfeito bom é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima né eu vou ver eu vou ver